é legal dizer a vocês que cai um caminhão aqui dentro do açude agora nesse minutinho galera tô começando a chegar aqui ó tá lá embaixo que não dá pra filmar não tem um bocado de caminhão aqui Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim pessoal estou trazendo aqui pra vocês um giro de notícias de alguns acontecimentos que ocorreram essa semana como vocês viram aí logo no começo eu vou trazer todas as informações daquela carreta que caiu dentro de um açude lá no Ceará vou falar também de um caso muito sério uma falta de respeito muito grande com o profissional da estrada com o caminhoneiro um posto de combustíveis que acorrentou o pneu do caminhão ao estribo pra o caminhoneiro pagar o pernoite e é um assunto que eu quero conversar com vocês e vou trazer também pra vocês informações de um acidente entre uma cegonha e um outro caminhão uma carreta que aconteceu lá perto do povoado do 100 lá na BR-116 na Rio Bahia e pra você que está chegando agora no nosso canal seja muito bem vindo inscreva-se no nosso canal não esqueçam também de deixar o like no vídeo aí se vocês gostaram das informações então vamos às notícias e a reportagem que saiu sobre esse acidente diz assim um caminhão tombou e caiu dentro de um açude no município de Forquilha a 208 quilômetros de Fortaleza a reportagem fala caminhão pessoal mas no caso é uma carreta o acidente foi registrado na manhã dessa última sexta-feira dia 24 e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Ceará apenas o motorista estava dentro da cabine do caminhão que estava carregado com cimento ainda segundo a Polícia Rodoviária o motorista perdeu o controle do veículo e sofreu apenas ferimentos leves a carga de cimento não ficou comprometida e não atingiu a água do açude que abastece a cidade de acordo com informações preliminares da Polícia agentes da Agência Municipal de Meio Ambiente de Sobral e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente compareceram ao local para analisar possíveis danos causados pelo acidente não há informações sobre o quando o caminhão será retirado de dentro do reservatório bom pessoal, as causas do acidente irão ser investigadas mas graças a Deus não teve ferimentos graves conseguiu sair dentro da cabine do caminhão foi socorrido e passa bem olha pessoal posto pichilau de escada caminhão da Lunardi o cara parou aqui olha o que fizeram na roda dele meteram uma corrente no estribo aí ó apagar por favor procurar o gerente do posto estacionamento apagar o estacionamento ó bom pessoal agora vamos falar desse caso lamentável e vergonhoso que aconteceu com esse caminhoneiro lá no posto pichilau de escada ali na BR-101 pois é pessoal eu lembro muito bem quando a gente estava no trecho né ou mesmo antes de estar no trecho quando meu pai estava no trecho o pichilau era um posto de referência então o que eu quero chamar a atenção aí aos donos do pichilau né a gerência do pichilau é que o pichilau sempre foi referência os caminhoneiros sempre pararam aí sempre deram lucro e o posto vive de lucro hoje tem uma rede de postos muito grande de pichilau mas antigamente tinha poucos então esse caso aí tem que ser revisto porque isso é uma falta de consideração e uma falta de respeito com o caminhoneiro se o caminhoneiro parou no posto fechou as cortinas estava pronto para dormir certo seria acordar ele e falar olha aqui o estacionamento é pago ou você paga ou então você se retira do local mas vão colocar uma corrente no pneu e um aviso como se o caminhoneiro fosse algum bandido como se ele fosse fugir do local então eu espero sinceramente que esse caso aí chegue a direção do posto pichilau e isso realmente não pode acontecer tem que haver mais respeito e mais consideração com o caminhoneiro que sempre deu lucro e levou esse posto para frente bom pessoal agora vamos falar daquele acidente que aconteceu lá na BR-116 próximo ao povoado do 100 onde uma carreta cegonha bateu com outra carreta mas graças a Deus segundo informações da página lá do Claudemir Travain o realidade de caminhoneiro tanto o motorista da carreta cegonha como a pessoa que estava de carona com ele e o motorista da outra carreta branca eles estão bem graças a Deus foram socorridos aí pelo pessoal da Via Bahia e encaminhados para hospitais e por falar em Via Bahia né pessoal que vergonha até hoje essa pista aí pista simples todo dia acontecendo acidente hoje mesmo aconteceu um outro acidente lá perto de Poções entre duas carreiras mas todos os dias acontece esse tipo de acidente aí nessa pista simples que já deveria ter duplicado há muito tempo foi na tarde desta sexta-feira na BR-116 perto de Poções segundo a Polícia Rodoviária Federal os motoristas tiveram lesões leves o acidente provocou um congestionamento de cerca de 10 quilômetros a pista ficou parcialmente interditada o tráfego no local foi liberado agora há pouco pois bem pessoal muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui até o final do vídeo fico muito lisonjeado muito agradecido mesmo tenham todos um ótimo final de semana que papai do céu abençoe cada um de vocês mas faça a sua parte também dirija com segurança com responsabilidade eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima